Eu ia com o João Luchê, né? Quem me chamou? Quem vai querer voltar comigo? Quem descobriu seu lugar? Pra retornar e enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá Que a emoção começa a morar Agora é brincar de viver Não esquecer Ninguém é o centro do universo Assim é maior prazer Você verá que mesmo assim Mas a história não tem fim Continua sempre que você Responde sim Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar E eu desejo amar Que a emoção Que a emoção E eu desejo amar Que a emoção A esperança Que a emoção E eu desejo amar